Bom, quando eu desenho os grafos aqui que eu dou de exemplo, a gente em geral consegue responder qualquer coisa sobre esses grafos, porque eles estão ali, a gente está visualizando eles, eles são pequenos, mas a gente tem que lembrar que a gente vai estar falando de qualquer grafo que possa vir, que represente qualquer problema, qualquer informação, de qualquer tamanho. Então, a gente gostaria de, dado um grafo qualquer, poder dizer algo sobre a estrutura desse grafo. E os algoritmos de busca servem justamente para isso, de forma direta, eles dão para a gente essas informações sobre conexão e caminhos, que afinal de contas também são informações parecidas, são informações que são relacionadas, ter caminho significa ter conexão. Só que os algoritmos de busca também são muito importantes, porque com poucos ajustes, eles resolvem vários outros problemas. Então, detectar se tem ciclo em um grafo, a gente modifica um pouquinho só os algoritmos e a gente já consegue verificar isso. Calcular a distância com relação a quantidade de arcos ou de arestas também, a gente faz isso com algoritmos de busca. Verificar a bipartição. Então, bipartição de um grafo é o seguinte, eu vou dividir os vértices em duas partes, por isso bipartição. Entre essas vértices de uma parte não tem arestas, mas entre as duas partes sim, aí sim a gente pode ter arestas aqui. E para verificar se um grafo permite esse tipo de divisão aqui, de partição, aí a gente pode usar algoritmos de busca. Verificar quais são arestas de corte no meu grafo. Uma aresta, ela é de corte, se quando eu remover ela, eu vou desconectar o grafo. Uma coisa interessante aqui, geração de labirintos. Dá para usar algoritmos de busca para gerar labirintos. E verificar componentes fortemente conexas em digrafos, tá? Aí, entre várias outras coisas. Além dessas coisas aqui, a gente também tem vários outros algoritmos que são inspirados nos algoritmos de busca. Então, todos eles agem de uma forma parecida com o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Eu vou mostrar como eles funcionam de uma forma genérica, tá? E depois a gente vai ver especializações desses algoritmos. Bom, então qual que é a ideia geral desses algoritmos? Primeiro a gente considera aí que a gente tem uma árvore, um grafo T, um subgrafo T de um grafo G, que é uma árvore, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo específico só para a gente entender bem o que está sendo discutido. Mas o que a gente vai falar aqui vale para qualquer grafo, tá? Então, tenho lá uma subárvore T de um grafo. Se o conjunto de vértices da árvore é igual ao conjunto de vértices do grafo, então a gente está falando de uma árvore que é a geradora do grafo. E a gente já viu lá no vídeo de árvores que, por causa disso, a gente pode chegar na conclusão de que o nosso grafo original é conexo. Agora, se eu estou falando de... Se a minha árvore não tem ainda todos os vértices que estão disponíveis no grafo, então tem duas possibilidades. Se eu tiver uma aresta do grafo, do grafo original, que um dos extremos dessa aresta faz parte da árvore e o outro não faz parte da árvore, Então, também, graças ao que a gente viu lá na discussão de árvores, adicionar essa aresta vai manter a estrutura como sendo uma árvore, né? É o caso aqui, então. Eu tenho aqui, por exemplo, essa aresta. Ela tem uma ponta na árvore e uma ponta fora, né? Então, se eu pego essa árvore que eu já tinha e adiciono essa nova aresta aqui, então essa estrutura continua sendo... Essa estrutura nova, né? Continua sendo uma árvore. Agora, então, eu vou colocar mais algumas aqui, né? Porque a gente ainda... Isso aqui é ainda satisfeito, né? O conjunto dos vértices aqui da árvore é diferente dos vértices do grafo. Então, eu posso continuar fazendo essa adição aqui. E agora, sim, o conjunto de vértices ficou igual ao conjunto de vértices do grafo. E aí, a gente, por causa dessa primeira afirmação, pode verificar que esse grafo aqui, de fato, é conexo. Agora, pode ser o caso de eu ainda tenho vértices, né? Da minha árvore que... Desculpa, vértices do grafo que não estão na árvore, mas aí não vai ter uma aresta entre um vértice da árvore e um vértice de fora. Seria o caso desse exemplo aqui. Então, eu estou numa situação onde eu tenho uma subárvore no meu grafo G. Não tem... Ela ainda não tem todos os vértices do grafo, mas não há uma aresta que tenha uma ponta na árvore e uma ponta fora, né? E... Então, a gente pode concluir que o nosso grafo vai ter que ser desconexo. Essa discussão, na verdade, fornece um algoritmo para a gente verificar se é um grafo conexo, né? Contanto que eu tenha uma árvore inicialmente, um subgrafo, a árvore do meu grafo original, eu posso ficar fazendo essa expansão dessa árvore, adicionando arestas aí entre a árvore e coisas de fora, até que eu chegue à conclusão de que ou eu atingi todos os vértices e aí o meu grafo é conexo, ou eu não tenho mais aresta para ajudar nessa expansão e o meu grafo é desconexo. Então, bom, a gente precisa de uma árvore, né? Um subgrafo do nosso grafo original. E aí uma ideia é... Vamos começar pela coisa mais simples, que é uma árvore que seja subgrafo disso daqui. Por exemplo, uma aresta. Uma aresta sozinha é uma árvore. Eu poderia, então, pegar qualquer aresta desse meu grafo como árvore inicial e começar a expandir ela, né? Por meio dessa ideia aqui. Mas mais simples do que uma aresta é um vértice só. Então, eu posso pegar qualquer... Só um vértice aqui, pronto, ele é minha árvore inicial. Aí eu começo a tentar expandir ele, né? Tem uma aresta aqui, tem extremo nele, extremo fora? Tem, tem várias, né? Então, pega uma delas. Agora eu já tenho uma árvore um pouquinho maior. E continua nessa ideia de expansão. Até que a gente chegue em uma das duas conclusões, né? De ser conexo ou não. Então, formalmente, tá aqui um algoritmo que faria isso, tá? A gente... Eu tô assumindo aqui que ele vai receber um vértice inicial S, que vai ser esse vértice inicial da árvore, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é justamente criar uma árvore só com ele, né? Um conjunto de arestas vazio. E aí, enquanto tiver arestas do grafo original entre um vértice da árvore e um vértice fora, pega uma dessas arestas aí, XY, adiciona o Y, que não estava na árvore antes, agora adiciona ele na árvore, né? E adiciona a aresta na árvore também. Esse algoritmo vai retornar pra gente a árvore que ele construiu. E aí, bom, quem chamou esse algoritmo pode testar, né? Se essa árvore tem todos os vértices do grafo ou não. Bom, então, só pra gente ter um exemplo um pouquinho mais concreto aqui, eu vou simular a execução aí desse algoritmo de busca em cima desse grafo G do desenho aqui, a partir do vértice 7, né? Então, inicialmente a minha árvore tá vazia, né? Os vértices estão todos fora da árvore. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o vértice 7... Opa! Primeira coisa, então, é que a gente vai colocar o vértice 7 na árvore. Então, com esse exemplo aqui que eu fiz, da forma que eu desenhei, né? Fica bem claro pra gente que tem uma aresta... Tem arestas, né? Com um extremo na árvore e um extremo fora. Então, a gente vai escolher aqui qualquer uma delas. Escolhi a aresta entre o 7 e o 10, então agora o 10 faz parte da árvore. E a gente modificou um pouquinho, né? O conjunto de arestas que tem um extremo na árvore e um extremo fora, porque agora tem algumas que tem extremo no 10 que eu acabei de inserir, certo? Vou escolher qualquer uma de novo. Escolhi, então, a aresta entre o 10 e o 11. Eu poderia ter inserido o 11 na árvore por causa do 7, né? Mas eu olhei pra aresta entre o 10 e o 11 primeiro aqui, tá? E aí eu vou manter também as arestas que não são da árvore ali, pra gente observar o grafo original, tá? Elas vão ficar em preto. Aí eu decidi inserir o 4 por causa do 7, e o 9 por causa do 4, o 8 por causa do 4, o 3 por causa do 2, o 1 por causa do 3, o 5 por causa do 3, e o 6 por causa do 5, né? Não ia ter muita opção. E aqui nesse ponto a gente vê que acabaram as arestas que tem uma ponta de um lado da árvore, né? E uma ponta fora. Bom, a gente pode ver que, de fato, a gente encontrou todos os vértices que estão na mesma componente conexa ali do 7, né? Então, todo mundo que tinha caminho a partir do 7 foi inserido na árvore em algum momento. Nenhum outro vértice que não tem caminho pro 7 foi inserido na árvore. Então, tá aqui como é que ficou a nossa árvore, né? Ignorando qualquer outra aresta do grafo. Eu tô visualizando ela aqui como enraizada no 7, certo? Ela é uma árvore de... A gente chama ela de árvore de busca, porque ela foi gerada por um algoritmo de busca, né? E o importante aqui é que a gente veja que agora, né? Observando isso aqui como uma árvore, né? Lembrando que isso aqui é uma árvore, eu sei que tem um caminho do 7 pra todos os outros vértices. Tem vários outros lá no grafo, mas a árvore tá me mostrando um, né? E nesses caminhos, todo mundo, por exemplo, o caminho aqui do 7 até o 2. Todos os vértices ali são antecessores do 2 nesse caminho, mas, em particular, o 11, ele é o predecessor do 2 nesse caminho. É o cara que vem logo antes, foi por causa do 11 que eu visitei o 2, né? Essa aresta entre o 11 e o 2, ela tá na árvore, porque o 11, foi a partir do 11 que eu encontrei o 2, né? O 4, ele é predecessor do 9 e do 8. O 3 é predecessor do 1 e do 5, né? O 10 é predecessor do 11. O 7 não tem predecessor nenhum, né? Ele é predecessor do 4 e do 10, mas ele não tem predecessor, porque ele é a nossa raiz ali, né, da árvore. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque, no fim das contas, a gente não implementa os algoritmos de busca explicitando quem é a árvore. A gente não mantém lá uma estrutura de grafo que tenha árvore, né? Que tenha vértices e arestas. A gente só armazena pra cada vértice quem é o predecessor dele, porque com o predecessor de um vértice eu consigo saber qual é a aresta que faz parte da árvore, e é justamente a aresta entre o predecessor e o vértice. Então, a gente consegue aqui montar exatamente quem é o conjunto de arestas da árvore, só sabendo o predecessor de cada um dos vértices que foram descobertos ali, né? Bom, com exceção aí do S, o S não tem predecessor, é o vértice onde a gente iniciou a busca. E, bom, eu preciso saber quem está na árvore, né? E aí, pra isso, a gente tem um campo visitado também em cada vértice. Então, só marcando essas duas informações pra cada vértice, a gente já sabe qual é a árvore, a gente não constrói ela explicitamente, tá? Então, na verdade, os algoritmos de busca, eles são da seguinte forma. Aqui eu recebo o vértice S inicial, marco ele como visitado, o que indica que eu estou inserindo ele na árvore. Enquanto eu vejo a aresta com um extremo visitado e outro não, ou seja, um extremo está na árvore e o outro não, escolhe uma aresta dessas, XY, visita o Y, ou seja, coloca ele na árvore, e indica que o predecessor do Y é o X. Então, XY é a aresta que vai fazer parte da árvore agora. Então, a gente pode imaginar que tem um outro lugar que foi feita uma inicialização desses campos, tá? Então, todo vértice inicializa como não visitado e com alguma coisa ali pra indicar que não tem predecessor. Escolhe lá um vértice qualquer, ou a gente indica um vértice específico, aí sim a gente chama esse algoritmo de busca, tá? Então, com tudo isso que a gente falou, a gente consegue dizer várias coisinhas no final da execução de busca a partir de um certo vértice S. Então, a gente consegue dizer que um vértice vai estar visitado, ou seja, ele vai estar na árvore, né? Se e somente se tiver um caminho de S até esse vértice. Então, a minha busca, a gente vai expandindo a árvore e seguindo por arestas. Então, se tiver um caminho de S pra alguém, essa busca eu vou encontrar, tá bom? E isso é bem equivalente a dizer que um vértice vai estar visitado, se e somente se ele estiver na mesma componente conexa do S, né? Porque essa é a definição ali de conexão, tem que ter um caminho, certo? Então, se tem um caminho, a minha busca eu vou achar. E isso significa que todos os vértices que estiverem na mesma componente do S vão ser encontrados. Por fim, mesmo não tendo construído explicitamente a árvore, a gente ainda consegue montar um caminho de S até um vértice que foi visitado. A gente consegue construir algum caminho, o caminho que a árvore fez. Mas a gente consegue, tá? Então, por exemplo, eu sei que faz parte da árvore a aresta entre o predecessor de V e o V, né? E esse é justamente o final ali do meu caminho, né? E eu também sei que entre o predecessor de V, que é um vértice, ele também tem um predecessor, né? Que fez ele ser encontrado. Essa aresta também está na árvore. Então, a ideia aqui é ir seguindo por predecessores até chegar no vértice S, que é o vértice onde a gente iniciou a busca, né? E tá querendo construir caminhos. E aí a gente poderia escrever aqui um algoritmo recursivo. A ideia é bem recursiva, né? Eu quero construir um caminho de S até V. Basta que eu construa um caminho de S até o predecessor de V e depois adicione a última aresta, tá? Isso é uma ideia recursiva, daria um algoritmo recursivo, tá? Mas eu escrevi aqui uma versão iterativa. Então, assumo aí que a busca já foi chamada em algum outro momento. Eu quero construir um caminho de S até um certo vértice V. Inicializo uma lista vazia. Se o V não foi visitado é porque não tem caminho de S até V. Eles estão em componentes conexas diferentes, então retorna uma lista vazia. Não existe caminho. Caso contrário, sai percorrendo predecessores, né? Então, começa a partir do vértice V e vai seguindo pelos predecessores, inserindo isso na lista, né? Até que a gente chegue no vértice S. E aí devolve a lista. Por fim, é importante a gente perceber que algumas coisas estão escondidas nesse pseudocódigo, tá? Pra encontrar uma aresta que tem um extremo visitado e outro não visitado, a gente precisa percorrer todos os vértices. Se ele tiver visitado, aí eu vou percorrer a vizinhança desse vértice pra verificar se tem algum não visitado ali na vizinhança, né? Então, tem um laço escondido aqui pra testar se tem uma aresta, né? Pra escolher essa aresta, certo? Então, a questão é, eu tenho aqui o conjunto dos vértices visitados, né? Estão na árvore. E os vértices não visitados, que estão fora da árvore. Tem várias opções aqui, né? Provavelmente a gente tem várias opções de escolha. Qual aresta escolher aqui, né? Como expandir essa árvore? No exemplo que eu fiz ali, eu fui escolhendo arbitrariamente qualquer uma dessas arestas. Agora, e isso já me garante testar, que eu sou capaz de testar se o gráfico é conexo ou não, né? Se existem caminhos ali ou não. Agora, se a gente bota uma ordem aqui, né? A gente cria um critério de qual desses vértices que já estão visitados eu olho e que ordem eu olho eles, pra daí olhar a vizinhança deles, né? Então, se eu boto um critério de como eu verifico essas vizinhanças, qual é a ordem que eu verifico essas vizinhanças, aí a gente consegue obter outras funcionalidades com essas buscas, tá? Então, é basicamente por isso que a gente tem vários algoritmos de busca. Cada um deles trata desse conjunto aqui de vértices visitados de uma forma, com uma certa ordem, e graças a isso a gente consegue responder vários outros problemas, além de o gráfico é conexo ou não.